Essa é minha história de vida Eu estou quieto, eu estou de PHG De noite bate uma saudade no meu coração De madrugada minha mente fica a milhão E me pergunto por que que teve que ser assim Eu só queria ter você aqui perto de mim E te abraçar de vez de mim do meu maior Brasil Sentar e conversar do que veio acontecer Nem ouviu coisas loucas pra me te desabafar Só te falar já dá uma vontade de chorar Queria viajar pro mundo que você está Aí de cima a gente ia rir e gagalhar Queria saber na verdade o que ia acontecer Porque a pior notícia foi saber que tu morreu Eu não entendo por que o mundo tem que ser assim Pessoas boas vão e quem fica é só as ruins E a revolta já tentou até me dominar Mas eu sou forte, aguentei e já não vem passar Você que tem sua mãe, seu pai, pude de coração São pedras preciosas, mas não é pra sempre não Tem todo amor e carinho que você possa dar Porque infelizmente o dia triste vai chegar De noite bate uma saudade no meu coração De madrugada minha mente fica a milhão E me pergunto por que que teve que ser assim Eu só queria ter você aqui perto de mim Eu só queria ter você aqui Eu só queria ter você aqui